Música Bom galera, hoje estamos aqui pra ver quem foram os dois eliminados e vamos sortear quem vai contra quem nas semifinais Então tá todo mundo preparado aqui pro sorteio, primeiro vamos ver quem perdeu né galera, a atriz chora Isso tá me cheirando a Slave hein Falou Igor, falou Slave, até a próxima, tchau tchau Quem não sabia, quem não sabia Vem comigo Ó o cachorro tava torcendo pra você, eu não tô mais Eu tô torcendo pro Neox Olha, beleza Eu vou no mínimo torcer pro meu parceiro de canal, então também, boa sorte A torcida é toda minha galera, vamos Vem cá, vem cá Ah, teu cheiro é pro mais fraco né velho Ah, calma aí, ô, peraí frango, frango, calma aí né mano Agora vocês vão sortear aí galera, quem vai contra quem Então eu deixo eu ir primeiro, porque eu sou o pior, então vamos lá Peguei a vermelha Posso ir? Não, não gostaria que você fosse, mas pode ir Sobrou e você viu Ah filha da mãe, então eu e você que é Charles É nóis Eu gosto muito do frango cara, vambora Então é isso, então ficou calma aí, frango contra o Neox, é isso? Isso E eu contra cachorro Tá, e quem ganhar de cada um, passa e os outros são eliminados, é isso? Exatamente Aí é a final, aham Aí é a finalzinha entre os dois últimos, é quem venceu Isso aí Então boa sorte a todo mundo aí, eu e o David, a gente se ferrou aqui Valeu Exatamente, partiu Então vamos lá galera, semifinal, agora a coisa ficou séria Vocês estão ligados que eu fui um dos que mais ganhou lá na primeira fase Porém, agora não importa mais nada, porque se eu perder pro vírus, mano, já era Eu estou eliminado, e como eu disse, isso aqui é uma semifinal, ou seja, eu tenho que ganhar É obrigação ganhar isso aqui, pra ir direto pra final No sorteio, deu eu e vírus, e o franguinho vai enfrentar o Neox, então um deles dois é pra final Com um de nós dois aqui, né? Então, velho, na moral, eu tô um pouquinho nervoso, vamos ver, eu quero muito, mas eu quero muito ganhar isso daqui Só que pra eu chegar na final, eu preciso primeiro passar pelo vírus, que é um cara forte, ó Você vê que o vírus, ele junto comigo, foi o único que conseguiu quatro vitórias Mas vamos lá galera, chegou a hora Hoje escolhemos uma Lucky Block muito da hora, que é a Lucky Block Random Uma Lucky Block totalmente doida, e eu tô de Steve, né? Então por isso que eu coloquei essa minha cabeça aqui, vai, calma aí, deixa eu vir pra cá Beleza, foi, deixa eu pegar aqui a minha parte E tá valendo, deixa eu só dar o meu Spawn Point aqui Deixa eu dar o Spawn Point E tem que dar também o Game Holy Keep Inventory True Isso, beleza, vai Tá valendo galera, começa aqui Opa, esqueci de dar a saída do Game Morty também Começa aqui a semifinal do Torneio da Sorte Deixa eu ver o que isso aqui tem Fortune, nossa, interessante Será que se eu quebrar alguma coisa com ele, vem várias? Não sei Acho que não, acho que não tem nada a ver Talvez se eu quebrar um minério Eu não conheço esse Lucky Block, mano Eu preciso que esse Lucky Block venha coisas boas Já veio uma calça, que tem Protection 3 Fire Protection Então é uma calça boa, né? Pelo que parece Essas comidas aqui Eu já tenho comida, pra falar a verdade Então eu nem vou... É, não, eu não devo ficar... É, eu vou ficar com o que eu já tinha Ai, meu Deus do céu, vamos lá Pra quem não sabe, galera Torneio da Sorte É uma série onde é... No caso, agora a gente tá na semifinal Mas teve uma fase de grupos Onde basicamente todo mundo se enfrentou contra todo mundo E dos seis participantes Que no caso era Eagle, Neox, Virus, Eu, Franguinho e Slave Desses seis participantes Só quatro classificaram E pelo amor de Deus O Virus vai querer roubar isso daqui Só que isso daqui é só meu Então eu vou sair pegando, ó Que ele vai querer roubar esses meus blocos de Dima Certeza que ele vai querer sair roubando, mano Porque esse bloco de Dima Que veio na minha Lucky Block Saiu espalhando aqui pelo servidor inteiro Então, seguinte, voltando a falar o que eu tava falando Torneio da Sorte É uma série onde temos seis youtubers Desses seis youtubers Apenas quatro classificaram Que no caso foi Eu e Virus Neox e Frangu, né Por sorteio, que vocês viram no comecinho do vídeo Eu vou enfrentar o vírus E o Neox vai enfrentar o Frangu E, mano, é o seguinte A cada episódio, a dupla escolhe uma Lucky Block pra utilizar E quem perder agora, no caso, que é mata-mata Tá eliminado Eu tô meio confuso, né, e tal Mas é, desculpa, galera Que eu tô nervoso Eu quero muito ganhar isso Vamos lá Vou fazer aqui dez Lucky Blocks 100% da Sorte Pra ver se eu consigo uns itens melhores, né E tudo mais Isso daqui, será que tem alguma coisa? Não sei Ela é Infinity, se não me engano Ela é Infinity Não vai ser útil Porque, no caso Opa Protection Protection Isso daqui são coisas boas Feater Falling Eu gostei do capacete e da calça, hein Gostei do capacete e da calça Vamos ver se eu consigo mais itens Essa Lucky Block aqui Ela é muito louca Mas ela é, tipo, muito louca mesmo Eu não tenho conhecimento Esse baú é trap, certeza, ó Quer ver? Não é trap esse baú? Tá, eu ganhei um baú que não veio nada Mas tudo bem Vamos lá, pessoal Já que eu tô For madura Já é Um diamante? O que eu faço com esse diamante? Não sei Já que eu tô Formadura do mod Eu vou poder usar todos esses blocos de diamantes Pra fazer Lucky Block 100% da sorte Inclusive tem mais uns aqui, né Depois eu pego eles Veio umas Lucky Blocks aqui pelo mapa Nossa, de onde apareceu essas Lucky Blocks aqui? Eu acho que é do vírus, hein Eu acho que é do vírus Não sei Mas eu acho que é do vírus Vamos pegar aqui tudo isso Nossa, quanta Lucky Block, mano Vem baú vazio Que legal Vem um monte de baú vazio Isso daqui é uma... Deixa eu abrir ela Vem um machado Machado tem sharpness Se eu conseguir talvez Esse machadão aqui Eu posso usar até ele contra o vírus Deixa eu ver Eu queria muito, mano Maçã dourada Infelizmente eu não tô conseguindo maçã dourada E pra mim A maçã do capiroto É o item mais importante É Pra mim a maçã do capiroto É o item mais importante Aqui Da batalha, né Porque ela praticamente Te deixa invencível E o vírus pegou alguma coisa Que deu um raio, hein O vírus pegou alguma coisa Que deu um raio Calma aí Que deu uma travadinha de FPS Vamos fazer aqui Mais um pouco de Lucky Block Calma aí Vamos fazer aqui Mais seis Não, mais seis não Deixa eu dropar todos esses negócios Nada a ver aqui E vamos fazer bastante 100% da sorte Deixa eu ver Veio um ovo Que eu não sei o que ele faz, né Talvez ele seja bacana Eita Quanta Lucky Block Meu Deus Quanta Lucky Block Meu Deus Deixa eu guardar todas aqui Meu Deus do céu E são várias Lucky Blocks Tipo, tem umas do azar Mas tem umas da sorte também, ó Olha Consegui Lucky Block pra caramba, mano Vou abrir essas aqui Que estão pelo mapa Pra ver se elas vêm coisas bacanas, né Deixa eu ver Opa, veio a espada do mod Ela tem Sharpness 1 Fire Aspect Vou ficar com ela, né Nossa, olha o tamanho dessa espada, mano Meu Deus do céu Olha o tamanho dessa espada Caramba Tá, um bloco de carvão Que não vai ser útil pra nada Tem mais uma 100% da sorte Que veio o arco do mod Talvez eu possa colocar sorte nele depois E daqui tem alguma... Que que é isso? Um dragãozão destruiu tudo, mano Um dragãozão, velho O vírus... O vírus spawnou um dragãozão Que safado, mano O cara destruiu todas as minhas Lucky Blocks Sério mesmo que eu perdi as Lucky Blocks? Não pode ser, mano Eu não posso ter perdido as Lucky Blocks Cadê? Nossa, ainda bem que eu não perdi, velho Ainda bem que eu não perdi as Lucky Blocks Deixa eu abrir essas daqui Nada Um villager Será que ele troca alguma coisa? Opa Opa, 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 opa Que esse villager daqui é bom demais, hein Não mata o meu villager, não, hein Por que o Dificult Zero não tá atirando esse dragão? Por que? Barra Dificult Zero Eu acho que ele não tá morrendo Ele não tá... Esse Dificult Zero não tá adiantando nada Mas vamos lá Deixa eu ver aqui se esses encantamentos aqui são melhores Protection 4 Mano, acho que o vírus matou o dragão Eu só acho que o vírus matou o dragão, não sei Eu queria um peitoral de Protection 4 Porque esses daqui são Protection 2 Eu vou tentar ir naquele villager ali E vou trocar os itens Vou pegar o peitoral de Dima dele Que o peitoral de Dima dele é muito, muito bom Quer ver, ó O peitoral de Dima dele custa 24 diamantes Não tem problema não Eu tenho diamante pra caramba, ó Tô tentando diamante Vamos comprar aqui esse peitoral dele Que tem Protection 4 Que vai ser bom E só isso mesmo Porque de resto eu tô bem Então, ó Tenho aqui Protection 4 Protection 4 também Protection 4 também E eu precisava de uma bota, né Eu juro que eu tinha uma bota do mod É, eu juro que eu tinha Tá, vamos ver aqui qual é esses dois Esse daqui tem Aqua Infinity Aqua Infinity Inspiração Que não vai ser nada a ver Esse daqui tem o Break Então, esse daqui é melhor Vamos continuar aqui Ah, a bota aqui, ó Eu falei que não tinha bota Quem disse que eu não tenho bota? Eu tenho a bota aqui, ó Protection 1 é melhor que nada É melhor que nada Vamos lá, pessoal Hum, não Esse daqui eu não quero Vamos testar O que veio? Não veio nada nela WTF? Tá, esse daqui não tem nada Mais uma Esse daqui são lock blocks de azar que eu ganhei Eu vou abrir elas Porque mesmo sendo As daqui é da sorte Mesmo sendo do azar Pode vir coisas boas E meu Deus do céu Peguei uma pequena de um Break Tá, não vai ser útil, eu acho Ou vai, né Não sei Ah, meu Deus do céu Eu vou fazer aqui Essas lock blocks aqui Várias da sorte, né No caso eu vou fazer isso daqui, ó Vou pegá-la aqui Ó o dragão legal O dragão não morre, mano Eu viro o spawn desse dragão E eu posso Acho que veio outro agora Acho que veio outro Ele tá destruindo tudo Dragão filha da mãe Você vai se ver comigo, mano Você vai se ver comigo Vai, 72 Sem Deixa eu pegar aqui Eu vou ter que dar Dificult Zero Porque o dragão não some É, o dragão não some O vírus tá matando ele ali Vírus, foi você que spawnou, mano Então Você que se vira aí, velho Deixa ele matando ali o dragão Que ele vai matar Será que eu vou ajudar ele? Eu acho que eu vou ajudar ele Porque eu sou um cara muito bonzinho Vai, eu vou ajudar ele aqui A matar o dragão Vai, vamos lá Vamos lá A gente até trocou de arena Só pra matar o dragãozão aqui Deixa eu ajudar Tu chegando, virão Porque o dragão não morre Ah, ele matou o dragão Ele matou o dragão Matou? Matou o dragão Beleza Então eu vou voltar aqui A abrir meus daqui Bloque E olha o estrago que o dragão Fez com essa arena, mano Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Ai, vamos lá Continuar abrindo esses negócios aqui Vai Deixa eu ver Mais um machado Será que é o de fortune? Hum, esse machado aqui é interessante Deixa eu dar dificuldade zero E eu garanto pra vocês Que esse é o baú vazio Quer ver? É o baú vazio Eu falei que era o baú vazio E é realmente o baú vazio Eu vou aproveitar esse baú Pra guardar algumas coisas inúteis Não, a flecha eu vou ficar Nossa E essa flecha aqui Que bacana Vou ficar com essa flecha aqui Calma aí que deu uma travada de FPS Agora, voltou Beleza Meu PC tá travando muito FPS Quando eu tô rodando Essas lucky blocks aqui Espero que isso pare Porque já tá enchendo o saco já Vai, esse açúcar aqui tem Hum Isso daqui Pode ser Pode dar Pode dar dor no vírus, hein Isso daqui pode dar dor no vírus, mano Vamos vir aqui Terminar de abrir esse lucky blocks Que a gente ainda tem lucky blocks Pra caramba pra abrir Vou fazer uma 100% da sorte Vou fazer mais uma Da sorte aqui no caso, né Uma 72 Agora vai Agora a gente abre Não, isso daqui não Hum Mais armadura, né Deixa eu ver se aqui vem um P4 Não Essas armaduras aqui tá vindo mais ou menos Mano, essa armadura aqui não tá vindo muito bem não Eu vou fazer aqui uma 80% da sorte Pra ver se vem coisas boas Deixa eu ver essa picareta Nossa, eu fico Quando Nossa, que da hora Caramba, acho que se eu colocar essa armadura aqui Eu fico rapidão, ó Caramba, que da hora, mano Tipo, eu posso fazer o que? Eu posso tirar a ala delas? Não Eu tenho que ficar com ela na mão, se é isso? Acho que é o peitoral que faz eu ficar com Com velocidade, mano Caramba Eu posso fazer o seguinte, ó Eu posso ficar com esse peitoral aqui na mão? Não, eu tenho que ficar com todas elas no inventário, eu acho Como é que é que funciona esse negócio aqui? Eu acho que eu tenho que ficar com elas no inventário? É isso? Ou é só ficar com a bota? Acho que é só ficar com a bota na mão Eu posso ficar aqui de boa Daqui a pouco eu quero ir atrás do vírus Quer ver, ó Coloco a bota na mão E eu corro Nossa, interessante Nossa, bacana, bacana, bacana Vamos fazer o seguinte Eu vou guardar aqui as armaduras E vou ficar com uma na mão Vou ficar com uma na mão Que no caso eu vou ficar com a bota Nossa, isso daqui vai ser bacana Porque eu vou poder estar vestindo outra armadura E só, tipo, colocar na mão assim Que vai ajudar já Isso daqui é muito interessante O que tá faltando pra mim Que eu tô sentindo falta São maçãs douradas Tô sentindo que não vai vir maçã dourada Uh, foi só eu falar Mas foi só eu falar, mano Sete maçãs do capiroto Ai, meu Deus do céu Se o vírus não tivesse a mesma sorte Velho, acabou pro vírus, hein, mano Acho que se o vírus não tivesse a mesma sorte Acabou pra ele, mano Meu Deus do céu Vamos continuar aqui Mas que que é isso, parça? Mas que que é isso? Essas poções aqui é o de quê? Eu não vou usar essas poções Porque essas poções aqui Podem ser muito, mas muito ruim E talvez essa picareta aqui Seja fortuna Nossa, que picareta fodelástica Fire aspect Sharpness Ó, essa espada aqui Dá 14 de danas Aqui dá 7 Então eu tenho uma espada muito melhor Já do que a outra, né Que ela não vai ser útil Tá, vamos continuar abrindo aqui Vamos ver se esse capacetezinho Aquele Tem alguma coisa boa por si só Não, não tem nada Eu gosto de capacete com protection E a gente tá cheio das lucky block ainda Difficult zero Pra esses bichinhos aqui É só dificult zero Não tem nem o que discutir Vamos lá de novo, galera Esse daqui é protection 2 Feather felling na bota Não vou querer não Protection 2 E... E... O que vem aqui de novo? Protection 2 Não, não vou querer não Vamos ficar abrindo esse lucky block aqui Esse peitoral podia ter P4, hein Por favor Protection 3 Não quero Se eu tivesse uma bigorna Pelo menos eu poderia tentar juntá-los Que que ele tem nesse daqui Calma Eu acho que, assim Tá vindo muita lucky block dessa Então eu acho que essa lucky block Por si só Ela deve... A armadura deve quebrar muito rápido, mano Sério A armadura deve quebrar muito rápido mesmo Eu não sei Eu só acho Eu só acho que ela quebra muito rápido Tem um arco Um arco interessante aqui Deixa eu ver qual arco Ele tem power 3 Esse daqui Esse daqui tem power 2 Então esse daqui dá mais dano Vou ficar com esse daqui Que esse daqui é melhorzinho Vai Mais lucky block Mais lucky block Vamos fazer o seguinte Eu vou abrir todos esses Tudo isso daqui Eu vou abrir, ó Vou abrindo Eita, bloco de diamante O vírus vai pegar, mano O vírus vai pegar E vai pegar um monte de coisa da sorte Não posso deixar, não Deixa eu pegar aqui esses blocos de dima Calma aí Preciso trocar por alguma coisa Eu vou trocar por esse machado aqui Porque eu não quero esse machado E eu não posso deixar o vírus pegar esses blocos, velho Porque depois que ele pegar esses blocos Ele vai poder fazer muita, velho Mais muita lucky block da sorte, mano Mas tipo, muita, muita, muita mesmo Então deixa eu quebrar eles aqui Não posso deixar Eu vou fazer essas da sorte Você não Nossa, veio muito bloco Tipo, foi um cercado, mano E o notch entrou no jogo What the fuck O notch entrou no jogo Não tô entendendo Essa semifinal tá louca Essa semifinal aqui tá louca pra caramba Eu não sei o que vai acontecer Eu espero que eu consiga ganhar Vou ficar abrindo a automática aqui, ó Boa Boa Mais lucky blocks Nossa, veio um bobzão Vamos matá-los Calma Deixa eu ver aqui o que tem Acho que não vai ter nada de bom aqui, né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Tá complicado o negócio, velho Tá complicado porque tá difícil aqui Mas vamos lá Nada, nada, nada Aqui de baú com certeza não tem nada Porque os baús desse mod não tem nada de nada Vamos tentar abrir essa lucky block aqui E mais lucky block A gente tem lucky blocks infinitas Eu já percebi isso Eu vou pegar essas maçãs aqui Porque eu posso querer, não sei Fazer negócio com elas Abre, abre Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Lucky block tá doida, mano Essa lucky block tá doida Ah, mano Você tá de brincadeira que veio mais um desse Velho, eu vou ter que matar Eu vou ter que matar Não vai dar nada Cadê o negócio? Eu vou matar ele com essa espada aqui Com essa espada aqui ele é boa Vamos matar ele aqui Vem, vem Ah, eu vou matar ele aqui E quando eu matar eu volto Porque matar esse bicho aqui é um saco, mano Beleza, galera Voltei aqui O virão foi lá e me ajudou a matar esse Filho da mãe Eu não sei por que ficar spawnando, velho Não, Maró Esse aqui é muito chato Mas tudo bem Vamos lá, galera A gente tem coisa pra caramba ainda, né Na verdade a gente tem muito bloco de dima Que é uma coisa boa E a gente tem essas lucky blocks aqui Eu tenho maçã dourada E eu tô quebrando tudo no game mod Eu perdi um monte de lucky block Por causa que eu abri no game mod Mas não tem problema não, cachorro A gente vai mesmo assim, vai Um lucky villager Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana aqui Ele não tem Tem uma random aqui Essas poções aqui não pode Então eu nem vou me perder tempo de abrir elas Vamos fazer o seguinte aqui, ó Aqui a brincadeira vai ser o seguinte, ó Coloca, abre A gente coloca Não, game mod zero Cadê o dificult zero? Dificult zero Vai, a gente vai colocando Aí ele vai dando os itens, ó Porque redstone vai abrindo lucky block Vamos ver se esse aqui tem alguma coisa boa Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos abrir aqui Tem um açúcar legalzão ali Maçã Hum Eu vi a cenoura dourada Cenoura dourada é bom Por causa que ela Acho que tira efeito Se eu não me engano Ela tira efeito E ela também é muito Ah, não acredito Vai, morre tudo aí Vai Morre tudo aí Tá complicado Perdi as lucky blocks Vamos lá, galera Agora É hora de eu me equipar, né Então eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou me equipar Vamos analisar os itens que eu tenho Vamos analisar tudo Desde o começo Eu vou jogar essa cabeça fora Porque eu não preciso dela Aqui eu tenho Dois de protection 4 Que no caso eu tenho esse Daqui Que dá protection 4 Fire protection Tem um breaking Esse daqui não tem um breaking Então de começo Eu vou com esse daqui Hum Esse daqui eu vou Não sei Eu vou ficar com ele por enquanto não Eu tenho um peitoral de protection 4 Então eu vou pegar ele também Eu tenho aqui a calça Eu tenho duas calças No caso Não, não deve ter muita calça, né Essa daqui é de protection 2 Supremesa que tem thorns Esse daqui é interessante Mas enfim Eu vou pegar essa de protection 4 A bota Eu precisaria de uma de protection 4 Só que eu acho que eu não tenho Uma bota de protection 4 Isso que é complicado Vamos ver o que eu tenho aqui Hum Eu vou Eu vou tentar ver se tem algum Lucky villager É, tem um lucky villager ali Eu vou ver se Que isso? É o notch Eu vou ver se a bota que o lucky villager Tem me oferecer O vírus conseguiu uma torre gigante ali, né É uma bota boa Não, é uma bota de protection De um breaking Não, não é muito boa, não Eu acho que o ideal vai ser Eu pegar essa bota aqui E sair correndo Mentira Isso aqui é coisa do flash O ideal vai ser Usar o lucky block de protection 3 Que eu acho que eu tinha visto, né Protection 2 Protection 1 Fear of Felling Hum Breaking É, eu acho que vai ser essa daqui Essa armadura eu vou deixar no inventário Vou usar isso daqui Vou usar isso daqui Vou usar também Essa espada muito bacana Que eu tenho aqui Eu tenho muitas coisas boas, ó Eu tenho coisa boa pra caramba Essa daqui eu não vou querer não Essa daqui eu não vou querer não Fear of Felling Isso daqui vai ser bom pra eu comer Isso daqui vai pra lá Vou ter que guardar aqui os itens Tá, eu acho que esse daqui vai ser tudo que eu vou precisar Eu não sei se esse arco aqui tem Infinity Ele já gastou minha flecha, tá Eu não tenho flecha Então já era aqui a minha flecha Já foi Deixa eu ver que tem esse capacete Esse capacete tem Protection 4 Vou guardar ele Porque eu preciso de um capacete reserva Não sei porquê, mas eu tô sentindo Que essas armaduras aqui Elas quebram muito rápido Mas seguinte, galera Eu vou esperar agora o vírus terminar de abrir as lucky blocks dele Por causa que ele ainda tem lucky blocks Pra caramba pra abrir Na verdade eu vou abrir essas duas aqui Que eu acho que ele nem viu, ó Ele nem viu essas lucky blocks aqui Eu vou abrir Vamos ver o que veio Deixa eu ver Não veio, parece que nada de bom E nada de bom também Tá, então eu vou esperar o virão aqui Abrir as lucky blocks dele Ir lá pra cima da arena Eu espero que ele não tenha conseguido Nenhum tipo de maçã dourada Porque se ele não conseguir uma maçã dourada Velho Eu acho que a unha é nossa Eu não sei Mas se ele não conseguir uma maçã dourada A unha é nossa, galera Mas vamos lá Eu vou esperar aqui o virão E quando ele estiver pronto Eu volto Olha ali, ó Olha ali Beleza, então pessoal Já estou aqui com o meu querido amigo cachorro E olha cachorrão Você tá equipado, hein, meu querido Eu espero que você tenha tido sorte, mano Porque senão assim Você vai se complicar Ah, olha Olha, ameaçandinho já Tem que botar É uma tática, sabe Mexer com emocional Botar medo É, faz tudo parte do negócio aqui Entendi, entendi Beleza, então cachorro Vamos lá Tá valendo, tá valendo Tá valendo, tá preparado? Tô preparadaço Então vai Vamos lá O que você tem aí? Nossa O que que é isso? O cara já me atacou aqui, louco, né? Vamos lá Beleza Você é muito rápido É, então eu sou tipo flash Eita Nossa, meu Deus do céu Nossa, se liga esse arco Meu Deus Que que é isso? Foi só que você falou isso? Eu tô tipo flash Sim, sim Ai meu Deus Meu arco não é infinit, parece? É, eu acho que é Não é não Puta, me ferrei Vamos lá Ele não é infinit Ai, caramba Foca aí, foca aí Esses Bob podia focar em você, né? Tá tudo focando em mim Nossa, pera aí Vamos lá, Bob Ajuda Nossa, você tá muito rápido, cara Eu sei Eu tô tipo flash É uma armadura de couro, assim Eu não deixei ela passar Despercebida, não Ah, entendi Esperto você, hein? Ah Deixa eu comer uma maçãzinha dourada Mais uma aqui Espertinho você, hein? E olha, eu fiz alguma coisa aqui Que eu tô muito bom Você não faz ideia Eu também Eu tô, tipo Pra mandar real Eu tô tomando muito pouco dano Ah, é? Aham Ai, que filha da mãe Você tem um exército com você Só isso Eles estão em cima de mim Quer que eu tiro eles? Melhor, né? Você quer atirar? Vamos lá Deixa eu tirar ele daqui, peraí Porque dificuldade zero e um Beleza Então vamos lá, mano Cadê você? Cadê você? Eu tô te procurando Até rápido, né? Ai, filha da mãe Vamos lá Ixi Você tem muita maçã? Tenho Pra caceta, mano Pra caceta Ah, mano Ferrou, então Vamos lá, cachorro O bom é que é o seguinte Eu não tenho espada, né? Esse é um problema Eu já vi que você tem espada aí Só que o meu problema É como eu não tenho espada Eu tô batendo no machado E machado é rapidinho Pra quebrar sua armadura, né? Então, pensando nisso Eu deixei muitas Mas muitas armaduras aqui Ah, então tá Você deixou também? Deixei Porque sua botinha de couro Vai pro brejo, eu acho, hein? Tomara que sim Mas o couro acaba rápido Mas eu tenho várias aqui Eu tenho várias aqui Relaxa Opa, já foi Graças a Deus Ninguém tá sofrendo perigo agora Aí, colocou outra Pelo menos você não corre agora Acho que o virão vai me levar a essa, hein? Será? Não sei Eu tô sentindo Pela maçã dourada A maçã dourada ganha jogo Sério? Ah, maçã dourada ganha Nenhuma douradinha Ah, peguei, né? Mas eu quero ver até onde elas duram Mas eu não usei até agora nenhuma É só uma maçã dourada normal mesmo Sério mesmo? Aham Não sei de brincadeira com a minha cara, mano Sério? É que eu tô com uma armadura muito boa, amigão O cara tá me combando aqui também Não faz ideia Tu não faz ideia, cachorro rex Deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom pra você Eu tenho machada aqui Vamos ver se machada é bom também Posso por que eu ataco você e tô mudando Eu acho que tá com thorns É, eu tô com thorns Provavelmente eu tô com thorns alguma coisa Vem cá, seu filhado da mão Quero quebrar todo você É, vai me quebrar já, já acaba já Mas eu tenho várias aqui Então eu vou Eu sou o suduro, mano Vai ser complicado aqui Isso que eu tô percebendo Vamos lá Ai Semifinal Vem aqui, cachorro Ah, mano, eu perdi a velocidade Eu tava muito acostumado com a velocidade já É, então Caramba, ouvirão Você se acostuma O cara tá acabando comigo O problema é o seguinte, né Daqui a semifinal, então Acabou já era, mano Acabou já era É, já tá classificado pra finalzona Ah, vamos lá E aí quem sabe ganha Mano, aqui acho que vai até a armadura acabar, hein Porque A armadura não deixa ele tomar dano Pois é A armadura tá forte Tá complicada Caramba, você tá me combando muito, virão Ó, tem uns itens aqui no chão que eu peguei Vamos lá Ah, pegou uma espadinha legal Boa Vamos lá Ótimo, vamos Pegou uma espada boa? Boa, peguei Agora ferrou Aí Agora deu alguma coisa aqui Aí, acho que eu vou ter que mexer aqui Beleza Agora foi Agora deu uma investida Vamos lá, cachorro Mato de novo Tem que ficar jovem na armadura, mano É, então Esse é o problema Eu não sei se eu invisto na espada Ou continuo aqui no machadinho Deixa eu ver qual que é melhor aqui Acho que o machado ainda é melhor O machado ele quebra Ó, não sei se é mito ou se é verdade Mas eu escuto muito falar que o machado quebra a armadura mais rápido, hein Quebra Quebra sim Ou se quebra E a minha já quebrou aqui Tô vendo Opa, coloquei rápido Ah, eu pensei que você não ia perceber Ah, não Ó Vamos lá O cara tá exposto, o cara tá ligado Você já comeu Tem bastante capiroto? Mano, eu tenho mais algumas aqui Algumas Mais umas 60, né Você tá de brincadeira com a minha cara Quem? Você? Eu não Tenho um 10, tá muito pra você? Ah, tá Mano, do jeito que você falou Eu falei O cara tem 60 Tá de brincadeira, né Tá, mano Não pode ser Tá complicado aqui Vem, cachorro rex Vou usar o machadão O duro que só pega o fogo, é Você tá bom nesse sentido É, eu não tô entendendo É, minha espada tem várias pets Pode parar Eu comprei essa espada aqui Do Lucky Vido Meu Deus do céu Patei Meu Deus Alguma armadura minha quebrou Do nada e eu morri Foi o peito Meu Deus do céu Caramba, vamos lá Vamos lá ver o que eu tenho aqui, mano Tá, vou colocar isso aqui Claro Eu queria abrir aí as Lucky Blocks Ah, bem lembrado Bem lembrado Deixa eu ver aqui onde eu posso abrir Eu queria pegar umas armaduras Onde você deixou os baús? Eu coloquei num cantinho ali, ó Em cima, no alto Cadê? 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 Tá ali do outro lado Tá do outro lado É, tá pra cá Ah, você colocou até uma escadinha bonitinha aqui, né Isso, sobe lá Interessante Então vamos lá, mano Por favor Eu queria armadura Um, dois, três Aqui Vamos lá Acompanha comigo, virão Vai Tomara que não venha armadura, velho Boa, muito útil Opa, não sei o que vem Pode ser bom Não Não Parece nada de bom, não E? Caramba, mano Nada Que que foi isso, velho Mas vamos lá, velho Que cachorro Ai, meu Deus Cadê a sorte? Tá faltando Cadê a sorte do garoto, né Deixa eu ver aqui que itens eu tenho Só contar, amigão Beleza, pode ir? Olha o tamanho da espada do cara Vai, três, dois, um E foi Vou dar um hitzinho só Beleza Vamos ver até onde o cara segura Nossa, você tá com força? Não É uma poção louca aqui, ó Nossa Da hora Da hora É, ela dá Ela dá muita coisa Sei lá o que ela dá Acho que ela dá instant health, tá ligado? Ela não deixa eu tomar nenhum hit Nossa, esse seu machado quebra muito rápido a minha armadura, mano Sim, ele é bonzão, mano Vamos lá, cachorro Essa tá com uma armadura meio amarela Do que que é essa armadura aí? É reino? É do mod aqui, né? Random Ah, tá Armadura random Achei que era de ouro O cara tá me curando demais, velho Opa Aqui pegou uma coisa minha Peraí Coloca aqui o peito Ah, o cara percebeu, mano Só que agora essa ideia é de Dima, né? Pelo que eu tô vendo É De Diminha Interessante, interessante O duro que eu deixei os meus outros, sabe aonde? Lá na outra arena Que a gente trocou, né? Perdeu Eu precisava de um baú daquele ender chest Ender chest Pô, você devia ter trazido um, mano Sim Você não trouxe, não? Lá dentro, não Ah, que vacilo Vamos lá Vai, vou ter que acabar com você Caramba, mano Tá complicado Você tá me irritando muito, velho Vamos lá Que bom saber isso, cara Você tá ligado que eu e você Fomos os melhores, né? Da primeira fase Sim, sim Só a gente conseguiu quatro vitórias Pois é, então Isso é bom, mano Isso é bom Isso é sinal que a gente É uma batalha bacana É, uma batalha de deuses aqui Uma batalha dos melhores, assim Dos melhores, verdade Pode enchar a boca pra falar isso Vitórias mesmo Porque a gente foi o que mais teve vitórias E tá durando Você venceu quatro, né? E eu venci quatro também, né? É, eu venci quatro Você venceu quatro Boa Deixa eu comer um pouquinho aqui Porque vai ser bom comer, né? Eu vou comer também é muito bom Olha, lá vem a espada doida Lá vem a espada louca Ah, caramba Tá complicado aqui Meu Deus do céu Tá complicado Tô esperando quebrar uma E tá calor aqui onde eu moro Você também mora aqui Eu moro esse ponto também Tá calor pra caraca, velho Exato, então Meu Deus Vamos ver o que eu consigo aqui O cara tem muita maçã Você tem thorns também Isso que eu tô percebendo aqui Ah, é? Que bom É, pelo que sim Acho que nós dois tem Vamos lá Então, onde vai dourar? Tem que fazer uma armadura aqui Vamos lá, virão Vai cachorrão Comer uma maçã dourada Vou comer o filho da mãe Nossa, quase que eu morri, velho Que filho da mãe Quase que eu morri, mano Agora comeu e ferrou Quase que eu morri, mas vamos lá Agora tentar tirar alguma armadura dele Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui É difícil Tô pensando numa estratégia louca aqui Não pensa muito não, cachorro Você não morre Se pensar, morre Não, tem que pensar Tem que ter calma, tá ligado? Se jogar pensando muito Olha, dura o thorn Se eu ataco você e voo Olha O cara ficou louco agora Voltei a seu flash Meu Deus Voltei a seu flash Meu Deus Agora pega esse cara Ferrou Ferrou Comer mais uma maçã dourada Porque tá complicado aqui Alguma armadura minha quebrou Que eu vi Foi a botinha Ah, acho que não, hein Foi, foi, foi Foi a botinha Foi a botinha Fica da mãe Vamos lá, tô de olho na armadura, mano Tô de olho porque tá complicado aqui Aqui, cachorro Vem aqui, morre O ruim é que Essa velocidade Por mais que eu Talvez te confunda Ou seja difícil você me irritar Eu também tenho dificuldade de te irritar Sim, sim É muito rápido, cara Aí fica complicado, tá ligado? É muito rápido Olha o tamanho da espadona do cara, mano Eu tenho medo dessa espada Você não faz ideia Desde o começo do jogo Eu tô pegando fogo Sério? Esse é o problema, é A ideia é vantagem Porque a armadura, né Vai pro beleléu Sim Deixa eu ver o que eu tenho aqui Quebrou, quebrou a minha calça Quebrou a minha calça Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Arrumou outra Ah, eu tenho bastante, mano Eu tenho bastante Tá durando essa aqui, hein Vai durar Pra você quebrar mais a armadura Peraí que tá durando Nossa, o machado não quebra muito rápido Acho que eu vou no machado, velho Vale mais a pena Tá complicado aqui Será? Acho que eu vou, hein Vamos lá Entrou a minha bota Ah, mano Tá complicado pra mim demais Chega aqui, cachorro Chega aqui Você tá com muita armadura É mesmo? Olha, tenho bastante ainda, mano Nossa, que filha da mãe Você já quebrou o quê? Umas duas de cada? Não, uma de cada Você quebrou Deixa eu ver Você quebrou uma peitoral de dima Você quebrou um capacete E uma calça, né Só que eu ainda tenho mais Seu capacete foi beleléu Eu fui idiota Eu não devia ter falado Mas tudo bem Eu vou entregar essa daqui, cachorro Vou entregar essa Tá mesmo? Porque eu preciso de sorte Preciso de sorte Caramba, boa Entreguei Eu tô suando Tá acirrado Tá acirrado Entreguei Eu preciso da sorte, mano Dura que eu esqueci meu enderchat Não acredito, cara Não acredita Ainda bem que você esqueceu Se não, eu tava ferrada Bom, meu Que virão vai ganhar aí, velho Por favor Que esteja o mesmo azar que eu tive Por favor Três aqui Vamos lá Vai, vem a armadura, por favor Ai, carvão Não gosto Carvão de novo Pelo amor de Deus Vem Meu Deus Meu Deus do céu Tá, peraí Vamos lá Eu preciso pegar uma madeira aqui rapidinho Ih, vai craftar Vou Vai craftar Óbvio Nossa, então eu acho que eu vou fazer o mesmo, hein, mano Será? Deixa eu ver Eu não sei nem que você vai craftar Mas eu imagino que seja coisa de diamante É óbvio É óbvio, né? Óbvio É óbvio, meu amigo Acho que no final vai acabar a gente com a armadura de diamante Assim, porque tá complicado aqui Será? Ó, tô com Nossa, já me preparei aqui Sério Bastante, né? O bom é que eu ainda tenho bastante maçã Então isso me salva pra caramba Ah, sério? Sim Complicou Mas vamos lá Isso me salva muito as maçãzinhas Eu tenho como fazer mais aqui se eu precisar Tô esperando aqui em cima, meu amigo Tá, peraí Aguenta a mão aí que eu tô chegando Nossa, eu tenho Mano, eu tenho mais dois peitorais do mod Hãn Tenho Umas calças aqui Fora os de Dima, né? Pelo menos de armadura eu me garanto Olha O cara bateu no peito e garante mesmo De armadura, de armadura De armadura Tem que quebrar tudo isso aí, sério Agora na hora da batalha Assim, aí eu não sei, né? A gente tem que ver Aí ferrou Deixa eu ver Esse machado aqui tem Esse machado daqui é bom, mano Acho que eu vou usar ele E ele quebra armadura rapidão Vamos lá Tô te esperando aqui em cima, meu Virão Tô chegando aí Só um segundinho Pelo tempo o cara deve tá fazendo Aê, boa Nada, vamo lá Cadê? Tô aqui em cima te esperando Tá valendo? Gente, tá valendo Tá valendo Cadê você? Vai Vamo lá Vamo lá Eu sou maluca E vamo Vamo lá comendo a maçã Essa maçã é complicada, mano Essa maçã é complicada, velho Essa maçã é complicada Complicada demais Vem cá, cachorro Vamo lá Tô aqui, mano Tô aqui, já do seu lado Vocês só tem a amadura do Minecraft agora? É, não sei Não sei Deixa eu tirar uma carta na manga aqui Ah, eu não sei Não sei, velho Não sei, mas eu Não sei Vamo lá Quem sabe Ai, o meu vacilo foi não ter pegado Ai, meu Deus Ai, meu Deus O meu vacilo foi não ter pegado as armaduras lá Você só percebeu que você perdeu o petróleo agora? Sim, sim Não, é que foi de uma vez Quebrou tudo de uma vez Ah, sim, sim Entendi Mas vamo lá Você tem mais três por direito, tá? É Tomara que venha agora uma armadura Senão eu tô ferrado Sério, tô muito ferrado Se não vier a armadura O engraçado é que a cada vez que eu te mato Por mais que eu fique feliz Eu fico preocupado Pois é Porque as aqui pode vir tipo O item que vai acabar com o jogo Ai, por favor Vem uma armadura Nossa, baú bom esse daí, hein Baú bom Uh, filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe, cachorro Vamo lá Você abriu três já? Já Nossa, pra mim foi só duas Mas tudo bem, vamo lá Vamo lá Tá valendo? Tá valendo? Você vai ficar embaixo O que você vai fazer? Você vai aqui pra cima? Ficou pra cima, vamo embora Ah, meu Deus Eu preciso matar agora O cara chegou matando já Mas tudo bem Vamo lá O cara com a maçã Vamo embora Vamo embora Mano, eu preciso manter essa minha armadura do mod, velho Por causa que mesmo sem maçã Ela não deixa eu tomar dano Vamo lá Vamo quebrar ela Caramba, é impressão mesmo Esse machado dá um Kinnick Back doido assim Não, ele dá Esse machado é muito bolado Você não faz ideia É, eu tô percebendo O seu tem sharpness 3 também? Ele tem Ou é mais, tipo, melhor assim Ele é bem fortão, velho Ele é bem fortão Você não faz ideia Eita, mano Ferrou Ai, filha da mãe Colocou outra Meu Deus do céu Outra armadura Droguinha você, hein Vamo lá Vamo lá, viu? Você não quer esperar um minuto aí Não, nem a pau Vamo pra cá Nada, nada E a maçã? Cadê a maçã? Acabou aí? A maçã? É, ué Ah, mano Nada na vida é pra sempre, né? Você sabe que nada na vida é pra sempre, mano E a maçã tem que ter Senão ferrou Ah, amigão Boa O cara já me bicou aqui o quê? Tô tempo Caramba, eu chorei agora, mano Ah, caramba Deu, 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 deu Eu não queria ir pro 2v2 Por causa que no 2v2 O da GUE ficar diferente, mano Pois é O problema é que você tem Muita armadura do mod, cara Vamo lá Nossa, eu vacilei nesse problema Mano, a melhor coisa que eu fiz Foi ter juntado as armaduras Velho, não acredito Nossa Olha isso daqui Eu tô com muita vontade de ir lá pegar Sério, você não faz ideia Caramba Bem, você pode sentar Mas eu vou estar nas suas costas Ah, filha da mãe É, mano Vamo lá Quase ir lá pegar Você não faz ideia Valendo vaga na final, galera Ai, 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 ai Chega aqui, cachorro Chega aqui, cachorro Deixa eu tentar usar um pouco a espada agora Porque a espada é bacana também Não Sem bacaninha aqui Meu Deus do céu Sem bacana, cachorro Pô, o moleque me venceu Três Vírus, essa armadura É do demônio, mano Meu Deus do céu Nossa, eu tenho certeza que eu vou ser tipo Xingado pra caramba Por ter esquecido as armaduras do mod Você não faz ideia Não, mas é tipo É normal Porque nem você Nem eu Conhecia nada Dessa Lucky Block, né Eu fui por sorte, assim De ter guardado as armaduras, mano É isso aí, pô É sorte Não tem essa Lucky Block é totalmente sorte É sorte E, velho Posso falar uma coisa? Hã? Você já é um vencedor De ter chegado até aqui, mano Nós somos, né Óbvio E eu tô torcendo pra você na final agora Sério mesmo? Óbvio Tô torcendo pra você Eu quero que você ganhe do cara Que não sei quem é, né Mas fomei Você quer perder pro campeão, então Como? Como? Você quer perder pro campeão Porque você tá torcendo pra mim Você, no caso Não, pode ser Com honra, com honra Beleza, então, mano Então, velho Tem essa parada, confio Boa, foi uma boa batalha, velho Muito obrigado Foi, valeu, cachorrão Boa sorte na final Tamo junto Valeu, mano É nóis Mas é isso, galera Mano, estamos na final Do torneio da sorte Agora, basta saber Quem a gente vai enfrentar, né Se vai ser o frango Ou se vai ser o Neox Eu suei Eu, mano Eu tinha Eu pensei que eu ia perder pro vírus, velho Por um instante Eu pensei que eu ia perder pro vírus Mas graças a essa armadura Linda e maravilhosa Eu, velho Consegui me salvar Mas é nóis, cara O vírus Foi uma boa partida O vírus, então, é nóis, mano Eu curti pra caramba Foi disparado A partida mais épica Mas é isso, pessoal Deixem o like Se você gosta da série Torneio da sorte Passe no canal De todos os participantes E vê a visão deles, né Tipo, vai lá no vídeo Do Neox E do frango E me digam Quem dos dois Classificou E quem dos dois Eu vou pegar na final, velho Será, eu tô muito mais Muito ansioso pra final Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Passem no canal Todos os dias Às 18 horas Porque eu posto vídeo diário E é isso Falou! Falou!